Pega, agarra, vai dançando, roladinho, roladinho Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Mandar um beijo mais que especial para as meninas do Pada Marlene, Santo Antônio e Jesus Beijo, minhas lindas Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Alisson CDs Um moral de Sergipe Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Fiquei nervoso assim por um áudio que dizia então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando já faz tempo ó chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, tremia assim, meu Deus do céu que sensação ruim Nem quando ouvi perder e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, fiquei nervoso assim, nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, tremia assim, meu Deus do céu que sensação ruim Nem quando ouvi perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim por um áudio que dizia então volta pra mim Tá estranhando a minha ausência Reclamando da minha ausência, reclamando da minha ausência, reclamando da minha frieza É resposta na hora, mas só responde na hora que quer Engraçado, né? Aprendi a ser indisponível pra você A visualizar e não te responder Aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei, mas aprendi A ser indisponível pra você A visualizar e não te responder Aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei, mas aprendi E essa é pra chamar de mar Alô meu parceiro, Sandro SM Sonorização Tá estranhando a minha ausência, reclamando da minha frieza Quer resposta na hora, mas só responde na hora que quer Engraçado, né? Engraçado, né? Aprendi A ser indisponível pra você A visualizar e não te responder Aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei, mas aprendi A ser indisponível pra você A visualizar e não te responder A aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei, mas aprendi A ser indisponível pra você A visualizar e não te responder A aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei, mas aprendi A ser indisponível pra você A visualizar e não te responder A aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei, mas aprendi A aprendi É, rapaz Demora, mas um dia a gente aprende E dessa vez Eu acho que aprendi A aprendi a te tratar do mesmo jeitinho 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 Se quer um conselho, vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar, tenta mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo, e isso vai te machucar Já pensou se ela solta o meu nome na hora H Se for fazer amor com ela, faz um basiquim Porque se der tapa, ela lembra de mim Puxão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz um basiquim Porque se der tapa, ela lembra de mim Puxão de cabelo, ela lembra de mim Alisson Cedês, um moral de sergente Falando de amor Tem coisas que nem precisa falar E a gente sabe só por um olhar E o seu tá confessando tudo Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Na sua gaveta Que você nunca usou pra mim Se eu não sou mais o seu amor Se eu não sou mais o seu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais o seu amor Eu não sou mais o seu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Minha parceira, classinha Isso que é uma pedrada Com o ladinho, com o ladinho Com o ladinho Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Na sua gaveta Tem lanjeira Que você nunca usou pra mim Se eu não sou mais o seu amor Se eu não sou mais o seu bebê Se eu não sou mais o seu amor Se eu não sou mais o seu bebê Se eu não sou mais o seu bebê Se tem outro cara na jogada Então faz sua mala E vai com ele viver Se eu não sou mais o seu amor Se eu não sou mais o seu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais o seu amor Se eu não sou mais o seu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Pupo Gravações! Gravando tudo! Alô com a galera de Cruz das Almas! Estamos juntos! Vamos juntos! Pega a garra, vai dançando, boladinho, boladinho, boladinho Ouvir assim, ouvir assim Por quê? Você botou chifre em mim Ouvir assim, ouvir assim Você não teve nem pena de mim Eu que confiava tanto em você Olha o que cê fez comigo Ouvir assim, ouvir assim Quando me encontraram até duvidei Briguei até com os meus amigos Economizei cada centavo do meu salário Pra comprar o nosso anel de noivado Ouvir assim, ouvir assim Por quê? Você botou chifre em mim Ouvir assim, ouvir assim Você não teve nem pena de mim Ouvir assim, ouvir assim Por quê? Você botou chifre em mim Ouvir assim, ouvir assim Você não teve nem pena de mim Eu que confiava tanto em você Olha o que cê fez comigo Quando me encontraram até duvidei Briguei até com os meus amigos Economizei cada centavo do meu salário Pra comprar o nosso anel de noivado Foi tudo por água abaixo No meu peito o sofrimento tá no máximo Ouvir assim, ouvir assim Por quê? Você botou chifre em mim Ouvir assim, ouvir assim Você não teve nem pena de mim Ouvir assim, ouvir assim Por quê? Você botou chifre em mim Ouvir assim, ouvir assim Você não teve nem pena de mim Não teve nem pena de mim Não teve nem pena de mim Não teve nem pena do coladinho Alisson Cedês, um goleiro de sentir Cansei de chorar por você Não vou mais implorar teu amor Eu juro que vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci do meu mundo, família e amigos pra estar com você No momento em que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais chamava abençoço em você E eu acreditando no nosso amor Não vou ficar chorando por quem não me amou Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranco a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranco a tristeza e a solidão Cansei de chorar por você Não vou mais implorar teu amor Eu juro que vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci do meu mundo, família e amigos pra estar com você No momento em que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais chamava abençoço em você E eu acreditando no nosso amor Não vou ficar chorando por quem não me amou Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranco a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranco a tristeza e a solidão E essa pra mulherada ficar esperta Aquele cabra safado que só anda do teu lado Ele não quer nada contigo Acorda mulher Roladinho, roladinho Ele faz amor contigo Ele não é seu amigo Com você ele só quer trans e nada mais Ele finge que te adora Te ama da boca pra fora Tá na hora de não fora nesse rapaz Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade E o que me dói Você acredita nele e isso me dói Você planta sonhos Ele destrói Abra o seu olho Ele faz amor contigo Ele não é seu amigo Com você ele só quer trans e nada mais Ele finge que te adora Ele finge que te adora Ele finge que te adora Te ama da boca pra fora Tá na hora de não fora nesse rapaz Ele finge que te adora O que me dói Você acredita nele e isso me dói Você planta sonhos, ele destrói Abra o seu olho, ele não vale nada Ele te trai, todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue, eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade E o que me dói? Você acredita nele, isso me dói Você planta sonhos, ele destrói Abra o seu olho, ele não vale nada Alisson Cedês, um moral de sentir O erro do apaixonado é tratar ficante com o namorado É querer se enrolar com o rumo E meter o coração num bolo Sem querer sentir saudade já sentindo Sem querer cobrar fidelidade já cobrando Era pra ser só uma ficada E foi ficando, ficando, ficando A gente não namora, mas é cada onde cê tá Quem é esse aí? Que hora vai voltar? É cada ciúminho que a gente tem que disfarçar A gente não namora, mas é cada onde cê tá A gente tá amando e fingindo que não tá Sem querer sentir saudade já sentindo Sem querer cobrar fidelidade já sentindo Sem querer cobrar fidelidade já cobrando Era pra ser só uma ficada e foi ficando, ficando, ficando A gente não namora, mas é cada onde cê tá Quem é esse aí? Que hora vai voltar? É cada ciúminho que a gente tem que disfarçar A gente não namora, mas é cada onde cê tá Quem é esse aí? Que hora vai voltar? É cada ciúminho que a gente tem que disfarçar A gente tá amando e fingindo que não tá Vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Fácil, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo A minha vontade só tá perdendo o medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Fala aí se vale a pena Falando de amor Pensei em apagar o seu número um milhão de vezes Mesmo sabendo ele decorado Tentei te bloquear nas redes, não consigo Só pra ficar de olho em seus status Confesso, não é fácil Ficar te vigiando o tempo inteiro É que eu sinto saudade Desculpa se eu não te esqueci direito Faz amor comigo só mais uma vez Esquece que a gente é Faz daquele jeito que só você fez Esquece que a gente é Faz amor comigo só mais uma vez Esquece que a gente é Faz daquele jeito que só você fez Esquece que a gente é Confesso, não é fácil Ficar te vigiando o tempo inteiro É que eu sinto saudade Desculpa se eu não te esqueci direito Faz amor comigo só mais uma vez Esquece que a gente é Faz daquele jeito que só você fez Esquece que a gente é Faz amor comigo só mais uma vez Esquece que a gente é Faz daquele jeito que só você fez Esquece que a gente é Faz amor comigo só mais uma vez Esquece que a gente é Faz daquele jeito que só você fez Esquece que a gente é Alisson Cedês Um Moral de Sentir Falando de amor Se arruma aí Coloca a sua melhor roupa Que hoje a gente vai sair Comprei o vinho e reservei Sua suíte preferida Hoje vai ser A noite mais inesquecível Da sua vida Cê deve tá se perguntando O que que a gente tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa E deixa o suor descer Depois da hora que cê vai saber Esse beijo Pernando que eu tô te dando Esse amor que a cama tá quase quebrando É essa língua que te faz lembrar as pernas Que é pra você lembrar como era Esse beijo pernando que eu tô te dando Esse amor que a cama tá quase quebrando É essa língua que te faz lembrar as pernas Que é pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra mim perder de vez Cê acabou de fazer amor com seu ex Alô Danilo Estação do Arroja Minha galera de Sergipe Ouvindo Coladinho Vamos lá Cê deve tá se perguntando O que que a gente tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa E deixa o suor descer Depois da hora que cê vai saber Esse beijo pernando que eu tô te dando Esse amor que a cama tá quase quebrando É essa língua que te faz lembrar as pernas Que é pra você lembrar como era Esse beijo pernando que eu tô te dando Esse amor que a cama tá quase quebrando É essa língua que te faz lembrar as pernas Que é pra você lembrar como era Esse beijo pernando que eu tô te dando Esse amor que a cama tá quase quebrando É essa língua que te faz lembrar as pernas Que é pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder de vez Você acabou de fazer amor com seu ex Se arruma aí Pega a garra vai dançando Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que a garra vai dançando Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei mas tá difícil reger É tombo atrás de tombo O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo E congela o meu orgulho e eu volto no estalar de tempo Alô meu parceiro, Iago Stoli BR A maior loja de iPhone da Bahia Estamos juntos Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou Não volto Não volto Já tentei mas tá difícil reger É tombo atrás de tombo Por meu desespero Sem você Sem você Sem você Sem você Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Por meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto E eu volto no estalar de tempo Ei Se me quiser É só chamar que eu volto É só chamar que eu volto É só chamar que eu volto Eu tô aqui Eu tô aqui Pra jogo Eu tô aqui Eu tô aqui Pra jogo Eu tô aqui 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 Se escaparam Eu te amo Eu te amo Sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Deu amnésia Acabei de esquecer Faz falar difícil fazer Planejei deu tudo errado Tô novo apaixonado por você Faço falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Deu amnésia Acabei de esquecer Meu parceiro Carlos Menezes Maraguaçu FM Alô Lancaster Estamos juntos Boladinho Boladinho Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapevo Não atenda de primeira Aquela ligação Subem bem na sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúmes Não assume Receba na mesa do jantar Esquece não pode acender Se escaparam Eu te amo Sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faço falar difícil fazer Planejei Deu tudo errado Tô apaixonado Por você Passo falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Deu amnésia Acabei de esquecer Passo falar difícil fazer Planejei Deu tudo errado Tô apaixonado Por você Por você Passo falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Deu amnésia Acabei de esquecer Pega, agarra, vai dançando Roladinho, roladinho 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 Meu Falando de amor Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessa de dois anos pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não estivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim Pra que tanto perfume Lembrar que era decidível meu ciúme Impossível superar Que perdi toda forma Mas meu coração te pede Minha cabeça prova Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra a minha promessa Nós dois suados no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra a minha promessa Nós dois suados no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Alô galera do Recurca Por da minha Bahia Alô Cachoeira Estamos juntos Roladinho Roladinho Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessa Tenho promessa de dois anos Pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não estivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim Pra que tanto perfume Lembrar que era decidível meu ciúme Impossível superar Que perdi toda forma Mas meu coração te pede Minha cabeça prova Ah Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra a minha promessa Nós dois suados no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra a minha promessa Nós dois suados no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra a minha promessa Nós dois suados no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra a minha promessa Nós dois suados no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Nós dois suados no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Pra machucar os corações Roladinho 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 O meu Falando de amor Falando de amor E olha eu aqui Pela décima vez Tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho Se algum vizinho me denunciar É a culpa é dela De ex-namorado Agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade Com um vigilante Pra me explicar Meu problema é amor Tô sofrendo Eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá Mandando a real Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz baixo um mês Que esse carro preto Busca o meu amor E o vigilante tá Mandando a real Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz baixo um mês Que esse carro preto Busca o meu amor Agora acabou Oh, sofrência boa demais Assim não há coração que aguente Olha o meu desespero Tô fazendo amizade Com um vigilante Pra me explicar Meu problema é amor Tô sofrendo Eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá Mandando a real Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz baixo um mês Que esse carro preto Busca o meu amor E o vigilante tá Mandando a real Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias Tem só três dias Que ela me deixou Faz baixo um mês Que esse carro preto Busca o meu amor Agora acabou Pega a garrafa Vai dançando Coladinho Coladinho Meu Falando de amor Falando de amor Falando de amor Falando de amor Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar Mentir, fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, 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 vai Volta, 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 vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Volta, 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 vai Se inscreva no canal 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 E aracaju pra o mundo inteiro escutar E nossa sede agora é imprópria Vai tocar teu coração Boa música e formação Se inscreva e comece a comentar Dê seu like de uma vez Deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha a melhorar Esse canal tem tudo a ver com você É o melhor e doa em quem doer E aracaju pra o mundo inteiro escutar E nossa sede agora é imprópria Vai tocar teu coração Vai tocar teu coração Boa música e formação Se inscreva no canal Se inscreva e comece a comentar Dê seu like de uma vez Deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha a melhorar Dê seu like de uma vez Dê seu like de uma vez Deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha a melhorar